Foi protocolado no Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado, um documento produzido pelo Destination Maranhão, uma entidade recém-criada e que reúne nove entidades ligadas ao setor do turismo no Estado. Foi eleito como presidente Francisco Neto, do Sindibares. Francisco Neto, qual o conteúdo dessa carta que foi protocolada hoje ao Governador do Estado do Maranhão? Neste documento, Davi, nós solicitamos ao Governador que olhe com carinho a pasta do turismo, que seja uma secretaria única, representando somente o turismo, não vinculada a uma outra secretaria como está atualmente, cultura e turismo. Não se consegue trabalhar duas secretarias juntas. Então, que ele desmembre dessa nova gestão dele, que fique somente em secretaria de turismo, para que a gente possa focar realmente nos nossos produtos, nos nossos destinos. E, com isso, o turismo vai realmente ter um foco. Precisamos focar no turismo, lapidar esse diamante que nós temos em São Luís. São Luís é uma cidade completa em todos os sentidos, com um turismo fantástico, mas, infelizmente, precisamos ter técnicos nessa secretaria que realmente vá cuidar do nosso turismo. Qual a expectativa da entidade? A entidade foi fundada agora há pouco tempo. Nós temos aí mais de cinco anos que não se vê um grande evento para São Luís. Vamos estar trabalhando muito esse ano de 2009 para trazer grandes eventos, para realmente mobilizar toda a cadeia produtiva do turismo, sendo as agências de viagem, hotéis, pousadas, restaurantes e bares. E, realmente, andar de braços dados com o governador do estado, nesse foco, ao turismo. A entidade está aqui para somar com o governo do estado, somar com a prefeitura e elevar o nome do Maranhão cada vez mais, focando realmente no turismo, que é o nosso maior diamante do estado. Vocês trouxeram para cá um exemplo, que é o Salvador Destination, uma entidade similar que já atua na Bahia e com grandes resultados. Vocês estão trocando essa experiência para trazer para cá, para o Maranhão? Exatamente. O Salvador Destination é o nosso modelo. A gente vai estar indo lá agora, a partir de, acho que, abril ou março, uma agenda exclusiva com o pessoal do Salvador, para nós copiarmos toda a expertise que eles têm e modelarmos isso aqui para o Maranhão. O importante é assim, nós estamos com muita vontade de trabalhar, vamos ter grandes surpresas de trabalho, já estamos sendo procurados por várias associações fora do Brasil, como cervejarias, como reggae. Então, assim, temos que usar o que nós temos de prioridade para o Maranhão e trazer os eventos para mobilizar toda a cadeia produtiva. A carta, inclusive, fala que o Destination Maranhão quer sugerir o nome para ser o gestor da pasta do turismo, por critérios técnicos. Exatamente. Nós queremos eleger dentro do terreno turístico do estado do Maranhão um técnico, uma pessoa que realmente entenda dos processos, conheça o turismo e dê esse nome ao governador para que ele fique à vontade para analisar mais essa opção. De repente, quem sabe, ele realmente nos dá essa pasta para que o técnico comece a trabalhar. E juntos, governo do estado, Destination, realmente a gente faz um trabalho de digno que o Maranhão precisa para o turismo. Parabéns e sucesso ao Destination Maranhão. Eu agradeço, vamos precisar de muito sucesso, mas força de vontade para trabalhar todos nós temos. Música 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 Música